Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um Momento com Deus. E que bom, consegui, né? Hoje é dia 2 de julho. Quero agradecer a vocês que participaram do Momento de ontem. Tô retornando aí aos poucos, tô conseguindo. Então é aquela coisa, né gente? Um passo de cada vez. E é isso. Como eu disse ontem, pra quem assistiu e quem não assistiu, tem uma playlist, tá? Momento com Deus. Com todos os momentos que já tiveram aqui no canal, tem bastante. Eu tô retomando aqui aos poucos, pela graça de Deus, tô conseguindo hoje fazer. Tô aqui falando com vocês, tô fazendo, tá? Já esse quadro já chamou Manhã com Deus. Ia ser tarde, noite, madrugada. Por fim, eu falei assim, gente, não importa se é manhã, se é tarde, se é noite. O importante é você fazer. Já vai dar uma dica aqui, tá? E é isso. É o momento. O momento que você viu e falou, olha, esse momento aqui, eu vou tirar esse momento com Deus. Porque a gente às vezes estipula as coisas, né? Ah, vai ser de manhã. Eu já passei por isso aqui no canal. Ah, vai ser seis horas da manhã. Vai ser cinco e meia. Vai ser oito horas. E as coisas vão acontecendo. E a gente acaba não realizando aquilo que a gente tinha colocado, o projeto proposto no nosso coração. E a gente fica desanimado, fica triste e deixa pra lá. Não pode deixar pra lá. Então, já uma dica pra você. Tira o momento com Deus. E isso que eu faço aqui com vocês me ajuda muito. Porque às vezes, um corre-corre do dia-a-dia, a gente, né? Ah, vou orar, eu vou ler, eu vou não sei. Quando você vê, já passou um dia, uma semana, um mês e você não pegou na Bíblia Sagrada. Você não cantou nenhum louvor a Deus. E é isso. A gente precisa, em casa, ter esses momentos também. Ah, domingo você vai na igreja. Ah, você vai na igreja, você vai na escola dominical, você vai no culto à noite. Mas nós precisamos tirar o momento com Deus. Aqui eu tô com vocês, né, gente? Mas fora esse momento que eu tô aqui com vocês, já é o momento que eu tô tirando e incentivando vocês. Você, em casa, também, tirar o momento pra você tá ali falando com Deus e criando essa intimidade com Ele. Isso é muito importante pra nossas vidas. Nós cremos no Senhor Jesus e sabemos que precisamos dEle muito. Eu vou meditar com vocês porque qualquer momento sem a Palavra de Deus é estranho. Porque a Palavra de Deus é nossa bússola, é nela, é por ela que nós vamos nos instruindo. Então, se você tira o momento, você pode louvar, você pode orar, mas você precisa ler também a Palavra de Deus, meditar no que Deus tem falado ao nosso coração. E eu vou meditar com vocês em Salmos, números 55, o verso 16 e 17, que fala assim, olha, Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Então, caiu direitinho com isso que eu falei aqui agora. Então, o momento é esse, gente. A Palavra de Deus, gente, a gente tem que buscar a Deus a tempo e fora de tempo. Não esperar vir os momentos de luta, de luto, de dor, de tribulação. Infelizmente, nós somos seres humanos, falhamos e às vezes a gente se vê nisso. Quando a vida tá tudo bem, se tá bem empregado, tá ganhando bem, a água da geladeira tá cheia, a água do armário de compras tá cheia, e todas as contas quitadas, todo mundo com saúde, nós tendemos a esquecer um pouquinho de Deus. Me fala aí se é mentira. Quando o barco começa a balançar, quando o mar começa ali a ficar meio alvoroçado, e começa a vir os ventos, quando há uma tempestade, a gente rapidinho lembra de Deus. E aí começa o sacode daqui, sacode de lá, nós fazemos igual os discípulos. Jesus deitado lá, descansando no barco, é uma grita, Mestre, Mestre, acorda! E às vezes é nós que estamos dormindo. Se Jesus está no barco, graças a Deus nós estamos bem. E nós precisamos nos tentar pra isso, pra estar sempre lembrando do Senhor Jesus, lembrando de Deus, mantendo esse relacionamento com Ele, mesmo quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal, é natural até de quem nem teme a Deus, pessoas que nem acreditam que Deus existe, gritam, ai meu Deus, que Deus é esse, né? Ai meu Deus, a pessoa, um ateu, não crê que Deus existe, mas na hora do aperto, na hora do sufoco, a pessoa grita, grita quem estiver pela frente. E que nós iremos nos conscientizar disso, e nós estarmos buscando a Deus em todos os momentos, os momentos, e eu até falo com meu marido, né, com ele, vocês conhecem ele aqui do canal, tem alguns vídeos com ele, quando as coisas estão muito assim, sabe, eu, ó, peraí, não tá acontecendo, não tô vendo nenhuma doença na família, não que a gente espera por isso, não que esperamos. As coisas estão indo bem, estão correndo, eu fico assim, epa, isso é um sinal de alerta, eu vou orar mais, porque tem alguma, tá muito silencioso, infelizmente o normal das nossas vidas são muitas aflições, e foi isso que Jesus nos alertou, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, ó, já tô preparando vocês, não vai pensando que vai ser brincadeira, moleza, não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e nós precisamos a cada dia estar buscando nos animar, não é fácil, eu sei que não é fácil, no momento de luta, tristeza, tribulação, você procura ânimo, você não acha, mas é uma recomendação do Senhor Jesus, e ele já nos avisou, ó, no mundo tereis aflições, e gente, cada um sabe onde é que o seu calo aperta, aflição é aflição, e imagina, aflição, coisas que nos deixam aflitos, e é terrível ficar assim, é horrível você ficar aflito, ficar preocupado, ficar angustiado, problema daqui, problema de lá, um problema de um lado, do outro, atrás, na frente, problemas em todos os lados, mas ele nos disse, olha, tenha bom ânimo, não desanima, não desanima, eu tenho uma frase que eu aprendi, ela nem sei onde que eu vi, mas que eu tô, eu levo, eu tô em várias frases que eu levo a minha vida, que pessoas falam, pregadores, professores, no decorrer da minha vida, tem algumas frases que eu tomo elas pra mim, e tento, sabe, pegar ali, faz, não, é isso aqui mesmo, e uma das coisas que, uma dessas frases é essa, que, desistir nunca é uma opção, então, esquece, desistir não, não desistra, tenha bom ânimo, saiba que esse Deus, ele tem olhado por mim, por você, e como aqui no Salmo diz, de tarde e de manhã e ao meio dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, e ele tem ouvido, a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que ele não possa nos abençoar, os seus ouvidos não estão agravados, para que ele não possa ouvir, então, que nós venhamos estar cada dia mais buscando esse Deus, tirando as arestas, né, tirando a sujeira, as coisas que nos impedem de ter essa comunhão mais próxima de Deus, isso eu falo pra você, pra mim, e saiba, você não é super mulher, mulher maravilha, você não é o super homem, nós somos mesmo falhos, errantes, nós fazemos vários projetos, e os projetos desmoronam, a gente cria várias coisas, vai ser assim, vai ser assado, ano que vem eu faço isso, e no outro eu faço isso, daqui a cinco anos vai ser assim, e quando você vai vivendo, você vê que não é bem assim, as coisas muitas vezes não acontecem da maneira que nós queremos, mas nós precisamos ter a nossa convicção de que Deus, ele sabe todas as coisas, e ele está conosco, que ele vai fazer o que é melhor pra nós, você confiando nele, crendo nele, temendo a ele, sabe, que mesmo que as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer, que você queria, que você planejou, sabe, os caminhos de Deus são muito, muito maiores e melhores do que os nossos, então, fica com essa palavra no seu coração, eu tenho me agarrado a essa palavra, se não fosse o meu conhecimento da palavra de Deus, os anos que eu me debrucei nessa palavra, que estão em depósito, ficaram em depósito muito tempo, para aqueles momentos em que você não consegue orar, você não consegue ler, você não consegue, você quebra, você não consegue, quando você tem um depósito na palavra de Deus, você tem essa força a mais pra seguir, então, se não fosse o meu conhecimento da palavra dele, a convicção que eu tenho nesse Deus que eu sirvo, eu não estaria mais, creio, que nem aqui nessa terra, então, pegue essa palavra do seu coração, eu sei que você pode ou deve estar vivendo momentos difíceis, porque o mundo, pelo tudo que nós temos visto, está passando momentos muito difíceis, mas creia, tenha fé nesse Deus que tudo pode fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus pode, então, espero que esse momento com Deus venha falar no íntimo do seu coração e comenta aqui, para me estimular a estar fazendo mais e mais esse quadro, está procurando me aperfeiçoar mais e trazer e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aí você pode pensar assim, ah, não vou comentar não, um tanto de gente vai comentar, ah não, comenta sim, porque você pode ser um estímulo a mais para mim, então, assim, eu te ajudo aí, você me ajuda aqui, eu amo receber os comentários e principalmente quando é vocês falando que Deus, ele tem falado com vocês através de alguma coisa que eu trago aqui, isso me dá muito gás, muita vontade de fazer mais e mais, porque não pensem vocês, que eu me desanimo também não, tá? Quando eu estou lá, opa, não pode desanimar, Jesus disse, tem bom ânimo, né? O mau ânimo não, bom ânimo, então, me ajuda daí, que eu tento, né? Ajudar vocês daqui. Se você não conhece esse canal, tem muita coisa aqui, tá? Dá uma olhadinha aí, tem muitas playlists, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe e diga o que você tem achado aqui, que eu vou amar ler e responder o seu comentário. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós teremos aí o dia 3 de julho, que é amanhã, para vivermos, para termos mais momentos com Deus e tentarmos produzir mais aí, tanto aqui na Terra, como também para com as coisas dos seus. Um beijão e tchau, tchau!